Eu sinto sempre as irregularidades do terreno. Chama-se o tal tato. Tanto como na vida como atleta, é importante trabalhar o equilíbrio. Se tivermos o equilíbrio trabalhado, ajuda na orientação. Chama-me Nuno Alves. Pratico atletismo desde os 20 anos de idade. Sou atleta de meio fundo. Faço 1.500 e 5.000 metros. Já ganhei 18 medalhas internacionais. Participei em 3 Jogos Paralímpicos, Sidney, Atenas e Pequim. Levanto-me todos os dias às 6 da manhã. Começo a treinar antes das 8 para depois ir trabalhar. Faço uma média de 100 km por semana. Cerca de 500 por mês e um pouco mais de 5.000 por ano. São atleta de classe T11. Sou portador de cegueira total. O atletismo é um desporto individual. No meu caso é um trabalho que claramente equipa, porque é necessário um atleta guia. A minha relação com os atletas guias é especial, baseia-se na confiança que eu tenho que ter de eles. passamos imensas horas juntos que é só uma relação de alguma amizade que pode trazer um ambiente saudável e bons resultados. Os Jogos Paralímpicos é, de facto, o momento mais esperado da carreira de um atleta. É aquele momento onde todos querem estar. Eu espero que em Londres o nível vai ser elevado. Talvez o melhor nível de sempre. Quando eu faço uma competição e estou de veras concentrado, não ouço mesmo nada. Não ouço espectadores, não ouço nada. Só ouço atleta-guia e os adversários. Na minha cabeça eu vou para aquela competição para ganhar. Enquanto não cortar a meta, vou sempre com essa crença. A um determinado ponto da minha vida, eu acreditava que estava tudo perdido. E, na verdade, através do esporte, verifiquei que ainda há um mundo mais além. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Abertura